Música Aconteceu no dia 24 de março, na sala de artes plásticas, espaço privilegiado do Clube Atlético Paulistano, na cidade de São Paulo, a exposição individual do notável fotógrafo e publicitário Fabrício Fasano Jr. Ao todo são 18 trabalhos, sendo 12 fotografias inéditas e 6 de mostras anteriores. Música Essas fotos todas que vocês estão vendo aqui do Rio de Janeiro são inéditas. As outras, tem uma inédita que é uma foto de São Paulo, as outras são uma mistura de duas outras exposições que eu fiz. Eu tenho uma tendência a exagerar em contraste, em saturação, tanto no PB quanto no colorido. Então no PB se você reparar e se você tiver um olho clínico, você vai ver que tem lugares até que eventualmente eu perco informação porque eu exagerei no contraste. Mas eu gosto assim, eu acho que ajuda muito na sensação de terceira dimensão que dá nas fotos, da mesma maneira que eu faço isso nas coloridas. A fotografia faz parte da minha vida desde os 15 anos, 14 anos. E eu sempre fui apaixonado por ela. Fazem 8, 9 anos que eu transformei isso em profissão. Mas fotografar para mim é um prazer e quando eu tenho o que fotografar é um prazer maior ainda. Música A exposição conta também com outro destaque importante, pois tem a curadoria de Bel Lacaz. Bel, reconhecida no mundo das artes, aceitou o convite para unir forças e colaborar no posicionamento do local, definido pela diretoria do Clube Atlético Paulistano como um novo espaço de incentivo à arte no cenário cultural de São Paulo. E agora está sendo esse glamour aqui para o Clube Paulistano, quer dizer, é uma sala que já vinha sendo muito bem aproveitada, mas eu estou fazendo agora a curadoria dos artistas contemporâneos. Então a intenção é trazer para os associados e para a população de São Paulo um outro local que tenha uma boa arte contemporânea, com os artistas pós, após o Fabrício, virar Gregório Gruber, Paulo Van Poser e outros mais. Então a intenção é movimentar mesmo mais um pouco São Paulo. Durante o evento de abertura, os convidados puderam conhecer algumas obras da série Rio de Janeiro e da série São Paulo, em exibição pela primeira vez, bem como rever exemplares da série África e da exposição Wide. Bom, primeiro que eu sou muito fã do Fabrício há muitos anos, ele começou a me fotografar como modelo e ele tem um senso de estética muito apurado, é um cara que tem muito bom gosto. E eu fui, na primeira exposição dele, que foram fotos de cavalos, que é um trabalho incrível, lindo. E aí eu fiquei muito fã, eu falei, Fabrício, você fotografa muito bem sem ser pessoas, então, né, vai com tudo que você vai longe. E aí tem essa exposição que a gente está vendo aqui atrás, que é a Wide, que eu sou apaixonada, que são fotos em formato widescreen e são muito coloridas, assim, é um trabalho que eu sou bem apaixonada. Tem o trabalho da África dele, que é muito lindo, quando ele foi pra lá, fez fotos mágicas dos animais. Essa eu adoro, que a gente tem aqui do elefante. Tem uma, essa daqui, olha, depois vocês podem, vocês mostram, que é da girafa, nesse fundo, todo meio amarelado. Ele é um cara, assim, de muito bom gosto. Acho que é um artista que vai valer muito, assim, eu tenho quadros dele, e não só como fã, mas como investimento mesmo. Acho que é um trabalho que vai valorizar muito, porque ele é muito talentoso. Eu falo que ele vai ser o próximo Sebastião Salgado, né? Quem sabe? Então é isso, eu tenho um carinho muito grande por ele, é um cara muito talentoso. O que vai diferenciar muito um fotógrafo de outro, é de que maneira ele enxerga aquilo a ser fotografado. Nós já não estamos mais falando de técnica de luz, de se a foto vai ficar bonita ou não, porque isso, teoricamente, ela fica. Mesmo com essas máquinas pequenininhas hoje, é só apertar o botão, que se você tiver um ângulo bacana, e uma forma bacana de enxergar aquela foto, você faz fotos bacanas.